Salve rapaziada, como vocês estão? O vídeo de hoje é só fatality absurdo da BDA É isso, a gente juntou os melhores pra colocar aqui pra vocês e comenta aí embaixo qual tu mais curtiu Lembrando que esse vídeo aqui é produzido pelo Cento das Batalhas com uma edição diferenciada Então se tu curtiu essa edição, deixa um comentário aí embaixo E se tu curtiu esse tipo de vídeo, cola lá o nosso canal depois Tamo Juntasso e fim com o vídeo Eu fiz, tu parava, tu socarou aquela porra, eu não tava Deixa eu falar quando o que você pisou, quero ver ganhar seu time lá Eu não entro pra ser meu amigo, você não tava porque não rimava e você rimou e vendeu comigo Olha só agora aqui meu irmão, fazendo desse jeito, você é um paparabelão Eu não rimava, hoje eu tô afiado, você rimava e hoje tá aposentado A derrota o Felipe agiliza, com certeza o freestyle você precisa Você não é falso e nada, não rouba, me avisa O dread dele é crespo, mas a raiz é lisa É difícil, mano, eu já posso aqui Foi no beat, mano, com certeza agora eu amasso no fim Ele falou que eu não amo trap, mano, eu nem te ouço Eu amo minha mãe, trap é só dinheiro no meu bolso Eu me apresento na minha batida O Felipe tá machucando agora, meu mano, eu tiro a sua vida Eu falo lá do Raizão, a sua vida tá na minha palma Tipo, hello, caraca, porra, não me impede calma Não tem calma, com certeza, mano, agora é diferente Você começou primeiro, mas perdeu agora primeiramente Quem quer terceiro grito, cara? Vamos tirar a faroimpa pra ver quem é isso Tá, porra Eita, vem que começa Então, vem aqui, hein Começa a fazer rima na hora, sabe, mano, que eu não tô de brincadeira Quando você vem mandando rima decorada, eu sei que isso é besteira Falou que eu sou bicho de estimação, sua rima não é ligeira Então hoje você se fodeu porque o cão de briga tá sem coleira Sabe como... Aí, nunca dei ideia nela, é você que tá querendo, você pegaria o César Nem mudei O trabalho tá fazendo esseingo, não tem fita Market, né конечно eu preciso えー, voltou, 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 voltou Cê fala da parecia, seu namorado é um malveito Mano, eu segura a batida, eu mando referência A sede do Emicida, quem nasce com a música? Suaião, suaião, o careta tá lá rico, pega a mina do irmão Quer falar de Emicida, cê se f*** Olhando meu freestyle, mano, cê quer ser mais f*** que eu? Olha como eu sinto, eu aumento o volume do meu beijo no mundo do 90, fico com ciúme Se ela não quer ficar comigo, demorou, só uma pergunta maresia Quem te pergunteu? Vem que o fregui tinha razão, então fala aqui, eu vou ser campeão Não, não é previsível, mas sua derrota já é previsível Tá entendendo? Então pega a referência Que eu sigo mandando na vida, moleque, pra ser a coisa ficar tensa Ela é previsível, mas você não é linha de frente Leozinho pré-domina contra MC pré-protente Eu também vivo em lentidão, até porque não quero seguir nenhum padrão Sou tipo tartaruga, e eu mostro sem freguês Tartaruga vive em cem anos, é um dia de cada vez Pode ir pra tartaruga, no freestyle eu não me iludo Cê veio ser tartarugo, na rima eu sou o canudo Entendeu? Essa que é a diferença e cê não pega Minha rima que é boa, eu vou sempre a mais de leve Só pra quem tu doi história, então aceite Você é guerra dos casandos com postura de café com lente Aê! Legalidade de ser batalha, agora contra o Ian que você comete, foi Cala a sua boca que eu faço freestyle, a rima não é feia Que quando eu rimo ele sente até cafeína na veia Seguiu! Aê! Esse f*** tá ligado, café e a derrota é todo isso É o terceiro round, controle as emoções Pode vir com café que eu tiro seus cem corações Aê! Só tem que cê vem no pé, jogando pra ar Eu sou tipo café, Pelé! É você tinha falado sobre Messi, agora você não tem a fé É claro, tipo Messi, eu sou brasileiro porque eu sou o Pelé Só que eu faço o meu freestyle, tá ligado que agora, mano, eu sigo Cê quer falar de café, você se... Porque é com a fé que eu rimo Aê! Se cê sabe eu sou atleta, se cê é o Pelé Calado é um poeta Aê! Vem, 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 vem Sabe por que agora? A rima eu trago de trecho, Pelé, você é calado, eu tô romando, você perdeu o peixe Pode ir pra mano A câmera tá imando, né? Agora limpou Não me faça dizer aquela palavra Maravilhoso O momento que eu me concentro Pego todo o meu pensamento Vou para o centro da roda de rima Eu sei que tudo que eu faço não é por causa de tempo Bate meu freestyle, mano animo o baile Sem moda de truta, você é comum Para começar, vale te lembrar Que não tá empatado, tá 2x1 Fechou? Começando com a parada, sinceramente meu truta Você sabe que eu sou verdadeiro Na verdade 2x1 Claro que esse 1x1 que você ganhou nem fui eu no terceiro Eu tô não aqui na rima Sinceramente meu truta pra mim tá estranho Pode me encarar, olha bem na minha retina Eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho Eu tô com a parada, sinceramente meu truta vai se desenrola Me dá pra mim que quando eu tô rimando Você pode avisar que eu sou uma dor que é o professor da sua escola Aí, só eu não paro rimpa Ideia divertida, comemória A única vitória que você vai ter na tua vida Que eu vou te falar Se apelou pra porrada e depois já vou te explicar Apelei pra porrada e você pra família Porque você tá ligado que aqui nós te humilha Quer falar da minha tia, tudo bem não se cria Tu não sabe o passado da sua mãe nem o futuro da sua filha Seria o camisa vermelho, ainda bem que tá combinando com o Flamengo Acha esse cara muito engraçado, sinceramente mano, pelo amor Eu sou Flamengo, timido e quebrado, esse é Fluminense, tricolor Mano, esse cara tá moscando, sinceramente esse que é meu hino Mas você é tricolor de Paulista, olha a cara de quem é São Paulino Tricolor, tricolar, perde agora, cê caiu Trigojô, frigobar, tricolor, triple kill Só um pouquinho, só Mas suave, agora o pai vai ficar bonito Mas depois com as nossas lentes, aí já era É isso rapaziada, se vocês curtiram o vídeo Se inscreve no canal, dá um like aí E manda um comentário o que tu acha desse vídeo Se inscreva nos canais que estão aí do lado E vê o vídeo daí de cima Tamo juntas, até o próximo vídeo